se você ama sua família você vai compartilhar esse vídeo mas se você ama sua vizinhança o seu próximo você também vai compartilhar esse vídeo se você entra nas redes sociais e deixa informações importantes como nomes completos endereços e até mesmo documentos e telefone preste atenção nesse vídeo se você gostar e achar que ele foi útil pra você você vai se inscrever nesse canal e vai compartilhar veja como os criminosos agem para adquirir informação suficiente para entrar na sua conta bancária e até mesmo clonar o seu cartão de crédito preste atenção para você nunca mais isso dá esse vacilo se você achar que é importante você vai compartilhar esse vídeo para a pessoa mais próxima de você nas redes sociais para que os seus irmãos não caiam nas mãos desses criminosos eu sou Luiz Alexandre você está nesse canal não por acaso primeira coisa como que você consegue os dados dos cartões que você cria um anúncio na internet em qualquer site de vendas anunciando emprego aí você pede em pé fala que está dando emprego e solicita foto do rosto e da CNH e do currículo e a pessoa envia você costuma fazer em qual plataforma com lx book em qualquer coisa qualquer um agora você vai explicar para a gente quando chega o documento você recebe o currículo da pessoa com documento aí você pega a primeira coisa que você faz é o que checa se tem conta se tem conta no Brasil como você faz isso digitando o cpf no aplicativo do banco do banco então aí agora de posse da identidade você cria uma conta lá pelo aplicativo pelo seu próprio celular aí digita no banco do Brasil entra no aplicativo faz a conta cinco minutos tá pronta a conta aí chegou o cartão o que que você faz quando chega o cartão vai no caixa eletrônica autoriza o cartão e envia os dados da a foto da CNH que você fez frente e verso e foto do rosto três dias valida para cinco mil aumenta o limite em 500 reais para cinco mil reais de movimentação só detalhando você vai lá no caixa do do banco do Brasil cria a senha lá e libera seu celular né então você vai lá e libera a conta e o seu celular né ele autoriza seu celular aí no seu celular você manda um print da sua identidade e pede o aumento do limite da conta não é isso não é só enviar o documento é o envio do documento é propriamente limite aí já aumenta para cinco mil reais cinco mil reais não é crédito aí que que você faz com isso vende a conta por quanto três cento quatro centrais onde que você vende a internet envia pelo correio pelas pessoas para o pessoal costuma fazer outro tipo de fraude não por acaso tá certo portanto se inscreva compartilha esse vídeo porque vídeos melhores virão para ajudar o nosso Brasil e o nosso presidente capitão Jair Bolsonaro ok até o próximo vídeo você achou que foi importante essa notícia patriota por favor compartilhe se inscreva no canal se você não foi inscrito e por favor colabore com o nosso canal para que possamos continuar motivados a fazer esse trabalho se você quiser nos ajudar na campanha dos vinte e cinco centavos o banco é Caixa Econômica agência três dois zero um a conta três nove quatro nove dígito sete operação treze muito obrigado pela sua colaboração para com o Brasil para com o governo Bolsonaro e para com os canais de direita até o próximo vídeo de direita gosta dos canais que divulgam a verdade que divulgam aquilo que está de fato acontecendo no Brasil ajude-nos compartilhe nossos vídeos se inscreva no canal e por favor ajude-nos com a campanha de 25 centavos nós temos o banco inter que recebe qualquer valor e não cobra taxa mas nós temos outras agências aí embaixo na descrição desse vídeo pedir que vocês colabore com o canal não é com aquilo que você puder certo Brasil acima de tudo Deus acima de todos até o próximo vídeo E aí